Hoje, nós estamos fazendo uma performance que a gente denomina aula espetáculo. O que é uma aula espetáculo? É que, normalmente, quando a gente vai fazer nossas atividades, nós fazemos, chegamos, apresentamos e vamos embora. E, dessa vez, a gente vai fazendo e eu vou explicando o que acontece e o que são, porque tem muita gente que não sabe o que é o nosso espetáculo e não sabe o que é que Arco Verde favorece nisso. Ah, quantas vezes Everaldo fez com o Boi Maracatu esse tipo de trabalho? Nós fazemos isso todos os dias com os filhos de vocês. Nós fazemos isso todas as vezes que eles vêm para fazer uma oficina e coisa parecida. Nós fazemos isso constantemente. Ah, mas eu conheço vocês só da internet. Também é um veículo. Nesse período agora de pandemia, nós conseguimos um projeto chamado Lei Emergencial Cultural. E a gente precisa, num período como agora, amanhã já vai ter um lockdown e tudo vai estar fechado. E, normalmente, nós é quem sofremos muito com isso. Nós, eu digo, da comunidade, nós do Boi Maracatu, que somos artistas, nós sofremos muito com isso. Mas esse sofrimento, ele tem prazo também, né? Nada é para sempre, nada é ruim, assim, eternamente, nada é bom também. Então, a gente tem que saber como é que divide essas coisas. E aí, eu pedia, na verdade, eu pedi para que a comunidade viesse hoje. A gente fez uma seletiva dessas pessoas para virem assistir, porque são pessoas que a gente chama de... Estão juntas conosco. Não que a comunidade nunca abraçou, mas a gente não podia chamar todo mundo. Então, todo mundo, as pessoas que viriam para cá, iam dar uma aglomeração. E hoje, já tem uma pequena aglomeração. E a gente já pede para que vocês tenham essa consciência de estar um pouquinho distante. Estão com máscara, eu pedi para trazer o álcool. Nós temos também o Jean, está andando aí, entregando, limpando vocês, higienizando vocês também. E é importante, nós esperamos que tenhamos mais vezes para conversar sobre isso. E falar sobre esse sistema político, da pandemia e a nossa convivência com vocês. Mas eu espero que vocês acordem para a nossa realidade. Nós somos artistas e trabalhamos muito na comunidade. Muito. Que pena que a gente não pode alcançar mais do que 50 famílias que a gente atende. Nós queríamos alcançar 300 famílias, 500 famílias. Mas existe uma troca. O que a gente faz por vocês, o que a gente tenta conseguir fazer, tem que ser distribuído em arte. Vocês precisam nos devolver com o maior carinho a arte que a gente patrocina, que a gente acredita. Que é a arte de ser cidadão. Eu sou da comunidade, eu sou da periferia. Eu nasci na comunidade, de todos os meios eu já vi. De necessidade de não ter nada em casa, da necessidade de ter, da necessidade de carinho, de amor. Isso tudo são necessidades e são coisas que a gente precisa para que nos deixem saudáveis. Por isso, a arte foi o veículo que eu achei para me salvar, salvar a minha família e tentar salvar vocês. A gente pode não fazer tudo, mas acho que a contribuição que a gente possa, até onde a gente possa chegar já é um caminho. A Prefeitura de Arco Verde lançou esse edital pelo governo federal e nós fomos contemplados com essa aula espetáculo. Tivemos já atividades mais cedo, mostrando como era o caminho disso e nós vamos repeti-las dessa vez, só que dessa vez fantasiados. Nós vamos mostrar para vocês a fantasia e o que é que acontece nela. Quero agradecer a todos que estavam lá naquele grupo do WhatsApp, que eu chamei, que eu disse que era importante vir higienizado e com o distanciamento social para que garanta que a gente não seja preso por falhas externas. Peço também, agradeço infinitamente, porque podem ter certeza, outras ações virão. Vamos depender de vocês e queríamos muito que vocês dependessem de nós de uma forma prazerosa dessa troca gostosa que está sendo agora. Fico muito feliz em vê-las e vê-los. Tá bom? A gente pode conversar? O que acontece agora é exatamente um aboio. Nós fazemos um aboio dentro da manifestação, que vocês podem não saber o que é isso. É o Bumba, meu boi. É o boi maracatu que nasceu aqui na Boa Vista e hoje ele volta trazendo as histórias. Diversas pessoas já passaram por ele aqui no bairro. Hoje são mães, pais e família. Outros aderiram à parte artística e fazem outro trabalho. E a gente sempre recomeçando. A gente sempre recomeçando, querendo novamente que aconteça com novas pessoas e tudo mais. Tudo pode acontecer. Fiquei o meu ponto na porteira do curral. Joguei meu laço e peguei meu alazão. Chibão de couro e perfume da Jurema. É na Jurema que eu busco a proteção. Chibão de couro e perfume da Jurema. É na Jurema que eu busco a proteção. É o boiadeiro, é o boiadeiro. É da Jurema, é da Jurema. É o boiadeiro, é o boiadeiro. É da Jurema, é da Jurema. Um boi, é boi, é boi. Bumba meu boi. Boi, é boi, é boi. Bumba meu boi. Levanta o chantar. Oi? Levanta o chantar do moleque. Vem ver meu ponto na porteira do curral. Joguei meu laço e peguei meu alazão. Chibão de couro e perfume da Jurema. É na Jurema que eu busco a proteção. Pão de couro e perfume da Jurema. É na Jurema que eu busco a proteção. É boiadeiro, é boiadeiro. É da Jurema, é da Jurema. É o boiadeiro, é boiadeiro. É da Jurema, é da Jurema. Um boi, é boi, é boi. Bumba meu boi. Um boi, é boi, é boi. Bumba meu boi. Um boi, é boi, é boi. Bumba meu boi. Um boi, é boi, é boi. Bumba meu boi. Esse é o nosso apoio e chegada no terreiro. Então, é interessante, deixo aqui claro o Ale Aldir Blanc, que é nosso apoio, Prefeitura de Arco Verde e nossa aula de espetáculo. Nosso espetáculo é bem maior, tem mais pessoas, os músicos são em torno de 20 músicos, reduzimos por conta da pandemia e nossos personagens são 150. São três ônibus de caminhada para nossos trabalhos, diversos grupos entram para brincar conosco e fazer nossa atividade junta. Então, nós trouxemos apenas um número menor e, de preferência, novas pessoas para que elas comecem a se adequar a isso. Está certo? Nós fazemos agora uma entrada, nós não trouxemos a nossa santa, mas nós temos uma padroeira, Santa Luzia. Mas nós vamos cantar para Nossa Senhora Aparecida. Prontos? Prontos. Pedimos vossa licença, para desvendar uma história, um fabuloso destino contado assim de memória, com o boi maracatu em seu tempo de glória. Venho saudar os meus amigos com essa bela canção, de um grande boiadeiro que cobre nossa nação. Peço sempre a proteção a uma santa querida, Nossa Senhora Aparecida, cuida bem dos nossos irmãos. É isso aí. Essa parte agora é a parte onde a gente louva o arco verde. Todas as viagens que nós fazemos, nós fazemos, é lógico que no período de não pandemia, nós sempre viemos em ônibus. Nós corremos vários riscos, de chegar a ser assaltado, de acontecer um problema em ônibus. Já houve um problema em um dos ônibus que nós fomos, que ele foi queimado, a gente saiu correndo do ônibus e pronto. Isso tudo pode acontecer com a gente. Mas não é só conosco, porque é grupo, não. Acontece com cada pessoa, que isso é... Até a gente andando leva uma topada e morre. Nessa chegada de arco verde, quando a gente vem, e todas as vezes que a gente vem chegando ali, passando de mimoso, e você dá acesso, você vê no horizonte arco verde à noite, e você vê as luzes, as primeiras luzes que a gente avista é do alto de São Cristóvão, que é mais alto. Mas a gente consegue ver aqui a boa vista. E aí eu compus uma canção. Essa canção chama-se Meu Arco Verde. Porque todas as vezes que eu vi arco verde, e eu dizia, graças a Deus, nós chegamos e chegamos em paz. Aí isso me emocionava muito. E aí eu compus isso, que vocês vão ver agora. Ela é boa. Meu arco verde, terra faceira Quando me vejo, deixo meus olhos e tanto grita Terra tão linda, terra gostosa Com seu passado tem muitas histórias pra gente contar Meu arco verde, terra faceira Quando te vejo, deixo meus olhos e tanto grita Terra tão linda, terra gostosa Com seu passado tem muitas histórias pra gente contar Dança, meu boi Canta, meu boi Tire essa saia, faz esse povo se arrepiar Dança, meu boi Canta, meu boi Mostre a todos quem é o dono desse lugar Meu Luiz Preto, velho guerreiro Olha pra cá e veja tudo o que você deixou Deixou meu boi Deixou seu boi E hoje aqui nesse terreiro eu quero contar Canta, meu Luiz Preto, velho guerreiro Olha pra cá e veja tudo o que você deixou Deixou meu boi Deixou seu boi E hoje aqui nesse terreiro eu quero contar Eu quero ouvir Canta, meu boi Isso Mais alto Mais alto Quero ouvir Eu quero ouvir, sem silêncio Canta, meu boi Isso Canta, meu boi Mostre a quem? Mostre a todos quem é o dono desse lugar Dança, meu boi Canta, meu boi Tire essa saia, faz esse povo se arrepiar Dança, meu boi Canta, meu boi Mostre a todos quem é o dono desse lugar Mostre a todos quem é o dono desse lugar Aí você deve imaginar Como é que até as pessoas que estão chegando agora Elas chegam e se entrosam na brincadeira do boi Porque tem gente nossa que não quer fazer Tem gente nossa que quando aprendeu Eu vi uma frase de uma menina Recentemente em uma oficina que nós fizemos Que era um dos nossos da nossa equipe Ela tem 14 anos e está grávida de 6 meses Aí eu perguntei Fizemos uma oficina de como construir um boi Só que de papelão E ela estava lá Ela começou a fazer oficina E quando terminou Disse, eu não quero ir para lá para brincar junto com os bois Eu, por quê? Porque eu já cresci Eu sou adulta E eu não faço mais isso Ah, então isso quer dizer Que eu com meus 42 anos Tenho que parar de fazer porque eu já cresci Ou teria que fazer filhos para não fazer Então, eu queria que vocês entendessem Em todas as órbitas O maior caminho que a gente tem para trilhar para as pessoas é Ocupem a cabeça dessas meninas Ocupem a cabeça desses meninos O que o resultado desses que não fazem Se eles não estão estudando Se eles não estão fazendo outro tipo de trabalho Ocupados à mente Eles estão produzindo e reproduzindo E vocês não estão vendo Tem muita gente nossa que adoraria que estivesse aqui Mas prefere não estar Talvez com vergonha Porque talvez não goste do que a gente faz E eu queria que vocês entendessem Que é importante Essa é uma das nossas lutas É que nós tenhamos artistas E pessoas que reconhecem isso E vocês são a nossa chave A gente fazer isso hoje Foi a melhor coisa que a gente fez É lógico que em anexo Ao Boa Estrelinha Que a gente teve que vir para o terreiro do Boa Estrelinha Para que a gente pudesse Fazer esse câmbio Essa troca Faríamos nas escolas Mas infelizmente Não tem como fazer agora Nesse período de pandemia Então Vamos jogar? Vamos continuar jogando? Vamos embora, Matheus! E para vocês entenderem Desculpa, Catarina Para vocês entenderem Como é que esses meninos aprendem a dançar? Como é que esses meninos Tem deles que estão aprendendo E outros já sabem Como é que eles aprendem a tocar? Isso são aulas de anos A gente praticando E como eu falei Não está todo mundo Se nós fossemos apresentar com todo mundo Vocês iam ver Apesar que vocês podem acessar as redes sociais E vão ver uma coisa parecida Com o que a gente reproduz Ensaiamos várias vezes nesse lugar E a gente está voltando hoje Para mostrar o resultado De algumas coisas Que poderiam ter feito há mais tempo Vamos lá? Nós vamos cantar o capitão Mas sem ele mesmo Os personagens sem ele mesmo Quero que vocês saibam Que são personagens Nessa história do boi O boi ele chega no terreiro E várias coisas acontecem Na chegada dele Esse aqui é o estandarte O estandarte ele traz a história do boi Na história do boi Ele diz o nome O ano que nasceu É como se fosse nosso RG O nosso RG O RG do boi é esse aqui Diz o ano que nasceu E quem é ele Vários grupos Que damos o nome De agremiação carnavalesca Usam isso como referência Para saber quem são A história do boi É o seguinte Bem rápido O boi Na sua esfera maior Ele faz o seguinte Ele é a figura central Das manifestações culturais Ele nasce no Natal O nascimento de Cristo Tanto que vocês vão ver Reisados Que acontecem no Natal Ou pastoris Que acontecem por lá E as pastorinhas São similares do boi Quando chega no Natal Depois do nascimento de Cristo Que o boi está lá na Lapinha Ele chega no reisado Na queima da Lapinha Os reis são os reis magos Vocês vão ver muito em Alagoas Tem um reisado de Caraíbas aqui Que não tem boi Mas o boi é muito forte Em Arco Verde Não é à toa Que eu consegui Junto com um antigo Com um deputado Daí chamado Eduino Eu consegui Que aqui fosse Reconhecida como Terra da folia Dos bois e dos ursos Luta constante Para garantir Que dê tudo certo E que a gente consiga Manter nossa atividade E desempenhando ela Com fidelidade E daí o boi vem Quando o boi vem Vem o padre Vem o doutor Vem macumbeira Vem feiticeiro Vem Tem mais aqui Arlequim Valentão Anjo Diabo São todos personagens Ema Aí cavalo Cachorro Galinha Pulga O que tiver Pode entrar na festa Do boi Todos que tiverem O que vocês vão ver hoje É um espetáculo Baseado em alguns personagens Esses personagens São apenas alusão Quer dizer o quê? Eles são de brincadeira Mas existem realmente Na festa do boi Variante A sua cidade E a sua localização Entenderam? Então é importante Que vocês entendam isso Bem rápido Eu vou tentar Segurar um daqui Até o final Mas eu vou parando Quando for necessário E eu explico mais Tá certo? Vamos lá? Certo Cato Tremeu Tremeu Ai eu vi a terra Estremecer Tá tremendo Mateus Quero ouvir Que o capitão Vai aparecer Meu capitão chegou agora Vai lá me Deus Nossa senhora Quero ouvir Corra pra cá Caterina Vamos cumprir A nossa sina Caterina Meu capitão chegou Agora Vai lá me Deus Nossa senhora Ei Pastorinha Minha paixão Vem pro terreiro Me dê a mão O seu belo charme Que me faz cantar Seu lindo sorriso Meu olhos Vem com a brilhada Meu Deus Essa vem da onde? Eu quero ouvir Tão linda Eita Que me dê a mão Eita O seu belo charme Que me faz cantar Seu lindo sorriso Meus olhos Vem com a brilhar No meio do terreiro Bem alto Vamos cantar Com boi Maracatu Pra festa Continuar Eita Que ela tá todo Lindo No meio do alto Vamos cantar Brilhante Minha senhora É muito rápida Vamos juntos Vestejar Pronto, pronto, pronto Porque parou Porque parou A música parou Mateus Não foi minha gente Não foi a música que parou Tá vendo abeixalhado Mas a festa não acabou É verdade minha preta Mas chegue pra cá Meu amor Então senhor A gente vai continuar a festa Não é minha gente Pra festa ficar boa, né? Como nós combinou Pois é, Caterina Mas olha a cara do capitão Já tô sentindo inteira dor Eu também, Mateus É tudo culpa tua, Caterina As coisas acontecem com tu Eu acho que é bem feito Caramba, cara, bola Eu sou do samba Não me amole Tu é pra mim Eu vou zumbir Que se a conversa mole Para Vou dormir Não me amole Ah, pois vamos continuar Que todo mundo aqui vai dançar No arraia, né minha gente? E o presente da pastorinha Entregar Porque bem feito ou mal feito Eu não vou de qualquer jeito É o grito Dá-me, meu amor Isso é uma das nossas É a história que a gente conta Autodramático O autodramático é a história Que a gente conta bem devagar É lógico que essa é a nossa história resumida Para o espetáculo continuar Normalmente o espetáculo acontece Três, quatro dias Variante do lugar O cavalo marinho É uma das referências fortíssimas Da nossa história Da nossa pesquisa E também ele cumpre esse papel Mas vamos continuar? Salve meu boi Eu vi chover Eu vi relâmpiar Mesmo assim o céu estava azul Venha logo Entre no terreiro Salve o meu rei O boi maracatu Eu vi chover Eu vi relâmpiar Eu quero ouvir Que me pague o céu e estava azul Venha logo Entre no terreiro Salve o meu rei O boi maracatu Alguém logo Alguém logo Entre no terreiro Salve o meu rei O boi maracatu Mas o boi morreu Ai meu Deus Mateus Mas o boi morreu Ai meu Deus Catarina Chegou a hora De cobrir a nossa Segura aqui Segura aqui Então baixem de novo Por favor Esse é o momento Baixar Esse é o momento Que a gente chama Do lamento do boi É o momento Que o boi entra Em alguns lugares Ele morre Em outros lugares Não Ele cambaleia O nosso faz essa alusão Desses dois momentos Quer dizer Todos que estão aqui Estão lamentando E vão fazer um círculo Como se fosse um círculo De oração Para que ele reviva E os outros personagens Comecem a vir Tentando a mesma coisa Mas tudo isso Vai ser em festa Bora lá Beleza Chegou a hora De cumprir a nossa Mas o boi morreu Ai meu Deus Mateus Ai meu Deus Catarina Chegou a hora De cumprir a nossa Seu amor Mateus Agora é sério E agora Temos que respeitar Tem que respeitar Não é não Minha gente Se o maior O passar De seu pão E o preço E o valor O levantou A fé no chegue Seu padre A solução encontrou Meu Deus Só reza o padre Chama Hoje o padre é Juan Vê se vai levantar Reza o inventinho Vê se vai levantar E a solução Não encontrou Meu Deus Reza o padre Chama Aleluia No choro Alequim Pelo amor A colombina Entra nesse cordão Pra ajudar Na nossa sina Entra nesse cordão Entra nesse cordão Pra ajudar Na nossa sina Chora 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 Alequim Deu jeito Não Chora 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 Alequim Deu jeito Não Quero ouvir Deu jeito Não Chora 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 Não Alequim Deu jeito Não Ok Então É lógico Que a gente não podia Derremeter a igreja Onde vem Eita Juan Não é Juan Juan que é padre hoje Todo dia ele não é padre Ele é o que? Doutor E é Hoje a igreja Representada por ele E chegando Também o Arlequim Representando o nosso carnaval Só a Arlequina Que não sabia Que era ela Ficou lá atrás Mas aí os outros Todos tem uma história Pra contar Vamos pra outra Vamos sim E eles estão tentando Levantar o boi Entenda essa brincadeira Cada personagem Que entra com música Eles entram pra levantar O boi Pra ele dançar junto Oi, Geraldo Chama a Ema No passo Do meu sertão Ave ela, Matheus Pega o meu Chama a Ema Pra gemer No meu terreiro Chama a Ema Pra brincar Pra vadear Chama a Ema Pra gemer No meu terreiro E a Ema E a Ema Pra brincar Pra vadear E a Ema Também faz parte Da linha dos animais Na Ema Também a gente Diversas coisas Referentes a isso Bora pros índios Vamos entrar com chucurus Tem índio aí Viu, pessoal Entre nós Aqui temos índios Viu Não é só índio Misigenado não É índio puro Tá De carteira e tudo Né o caboclo O Deus já mata Entra no terreiro Com aqui flecha na mão Pede ajuda A tua mãe Mãe da mãe Mãe da mãe De união Pede ajuda A tua mãe Mãe da mãe De união Olha a velha do bambu 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 Samba velha do bambu Samba aqui no meu meu Vem embora com a catinga Vem embora com a velha do bambu Venha seu velho Joaquim Dança aqui no meu terreiro Agarra a velha do bambu Passa com ela o que quiser E com boi maracatu Eu vou aonde ele estiver Passa com ela o que quiser E com boi maracatu Eu vou aonde ele estiver Oi, 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 oi Pra vadiar Oi, oi, oi Chama velha do bambu Chama velha do bambu Pra vadiar A velha do bambu É um dos personagens Como o velho Joaquim e a morte Eles não estão presentes hoje Mas eles fazem também Uma performance Os três juntos Era importante que tivesse Com essa expressão ali Com o diabo e outros que estão ali Eu acho que a gente Podia dar sequência no diabo, né? Então, como eu falei Os três que fazem parte do canavial A velha do bambu O velho Joaquim E a morte Eles fazem uma brincadeira Que é assim A morte normalmente Ela vem atrás De seu Joaquim E seu Joaquim desmaia E a velha fica fazendo Tentando reanimá-lo Só que nessa brincadeira Do cavalo marinho A gente trouxe pro boi maracatu E a gente precisava fazer isso E assim funcionou Bora lá? O diabo, tá? Ave Maria, Matheus O mandante do inferno Vem cuspir o fogo no chão Com o espeto afiado Vem virado no cão Quero ouvir O mandante do inferno O quê? Vem cuspir o fogo no chão Com o espeto afiado Vem virado no cão Vem virado no cão Vem virado Seu demônio Esse é o boi maracatu Por que o senhor não vai tomar no... No cão Seu capitão Que não apareceu hoje Mateus Tava em verdade Deixando nós na festa sozinho Mas como isso pode acontecer O boi pode cambalear Ai, pode Só não pode morrer Nunca, Mateus Nunca No terreiro pode tudo Cantar, brincar Dançar, pular No terreiro pode tudo Dançar, brincar Cantar, pular No terreiro pode tudo E essa É uma das homenagens Que o boi maracatu sempre faz A um dos grandes e maiores mestres de cultura popular Do estado de Pernambuco Mestre Climário Essa vai pra você Viva o cabelo Capitão Antônio Pereira Viva o mestre Vini Dito E viva o boi maracatu Viva! Eita, meu Deus Eita, meu Deus Fica na frente Fora o tempo É um grupo Mestre Climário Olha o boi! Boi, 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 oi, 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 oi. Mas antes da palma da mão, Catarina, deixa eu falar o seguinte. Valeu! Na verdade, na história do boi, a história aqui já foi encerrada. A trama poética já foi encerrada. Só que agora nós fazemos geralmente umas despedidas, que são chamadas a festa do boi. Normalmente todos esses personagens vêm partilhar dessa festa e brincar junto. E aí todo mundo participa disso. É óbvio que nós vamos manter distanciamento de vocês por conta da pandemia. Mas normalmente a gente pede para que o público nos acompanhe no final. O que pode até acontecer, como vocês já viram, tem um boi emblemático aí, chamado boi boiola. Quem conhece? O boi boiola passa no carnaval, ele passa arrastando a multidão. Qual a diferença desse boi para nós? É porque o boi, a gente chama boi de troça, de terreiro, um boi de comunicação diferente da nossa. Então o nosso é mais poético, é mais dança, é mais música, é mais teatro, é mais coisas que são nesse sentido. Então, quando a gente coloca nesse momento final da festa, é parecido com aquele do boi boiola. Saímos todos em procissão, que a gente chama procissão bionísica, onde todo mundo acompanha o boi agradecendo a brincadeira. O que é que o boi representa para nós? O que é que o boi lembra para vocês? O boi lembra o quê? Carne, não é isso? Mesa farta, tripa, né? O bucho, né? É, bucho também, né? O boi representa tudo isso. E a gente tenta dar isso para vocês de uma forma poética. Entregar para as mesas das pessoas a arte que a gente aprendeu. Esse é o boi maracatu, onde as crianças estão aqui em cima. Acho que o Rodrigo ia gostar de ver isso aqui. Rodrigo, acho que tu ia gostar de ver isso aqui, ó. Onde tem um monte em cima do boi de criança, ó. E aí o boi maracatu é esse rapaz aqui, que nasceu no bairro da Boa Vista. E diversas outras pessoas já passaram por ele. Ele está chegando aos seus 20 anos de idade. Quer dizer, já é um rapaz, já passou da fase de criança, adolescente. E agora está entrando na fase adulta. São três bois. Nós só podemos trazer um. Tem um branco e tem um azul. E vai ter outro boi, que seria agora, desse ano. Mas, infelizmente, não podemos fazê-lo por conta da pandemia. Mas a gente vai encerrar com vocês. E vamos fazer esse final. Que é pra saímos em cortejo na direção que voltamos, tá? Vamos lá? Agora, minha gente, todo mundo que está aqui, viu? Eu quero ver todo mundo na palma da mão. De baixo eu vejo o sol. Do alto eu fico a rezar. Do lado desse terreiro Boi Maracatu vem brincar Estou agora indo embora E aqui quero voltar Dancei, brinquei no terreiro Boi Maracatu vem bombar Estou agora indo embora E aqui quero voltar Dancei, brinquei no terreiro Boi Maracatu vem bombar De baixo eu vejo o sol Do alto eu fico a rezar Do lado desse terreiro Boi Maracatu vem brincar Estou agora indo embora E aqui quero voltar Dancei, brinquei no terreiro Boi Maracatu vem bombar Quero ver! Quero ver! Gritando! É bom! Aquilo acabou de estar ouvindo vocês! É bom! Mais alto! É bom! Eu quero ouvir! Ainda tem que ouvir! Ei! Eu quero ouvir! O que? Ei! Olha o sambão! Vai bater! Vai! Vai! Catarina, aqui do lado do boi! Vai! 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 Vai da frente! Por quê? Vai que o boi maraca é diferente! Quero ouvir! Vai! Vai! Vai da frente! Vai que o boi maraca é diferente! Por quê? Vai! Vai da frente! Vai! Vai, vai! Vai! Vai da frente! Por quê? Por quê? E bateu! Olha o maracadu! 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 Vamos lá! Ei! Ei! Joga a bambula até o final, hein? Tá bom! Tá bom! Malacadu! lee Pessoal, de novo agradecendo a vocês É lógico, quem quiser seguir, pode seguir E a gente vai se comunicando com o grupo Agradecendo a vocês a participação de todos, tá? Obrigado, queridas Até mais, tá? Agradecendo a vocês Agradecendo a vocês